Moradores do novo bairro Arão Reis convivem há oito meses com esgoto a céu aberto. Reclamam de vários transtornos, olha aí. Quando chove a rua laga, aí invade as casas. No calor o mau cheiro atrai insetos peçonhentos e o tal do mosquito da dengue, né? Aí a gente tá atravessando a epidemia de dengue gravíssima em Minas Gerais. Balança a reportagem! Esgoto escorrendo pela rua dia e noite. Deu do final do ano passado, eles vieram, só que não resolveu o problema. Continuou, estourou de novo. Aí é o mesmo problema sempre. As crianças brincam na água, mas ela está contaminada. A minha menina brincando na água, que eu assustei com ela brincando na água. Meu menino tá lá em casa doente, que ele voltou da escola, tá vomitando. Porque eles brincam, porque não tem outro lugar pra eles brincar. O mau cheiro também incomoda. O sol esquenta e o cheiro fica insuportável. Dá vontade até de sair de casa, mas não tem pra onde ir. Se no calor a situação já é ruim, na chuva é ainda pior. Quem vive aqui diz que o córrego que passa próximo às casas transborda e alaga a rua. As imagens feitas com o celular mostram dois rapazes tentando evitar que a moto fosse arrastada. Nesta outra imagem, chove forte. A rua está inundada e é possível ver o tanto de lixo. Na sua casa aqui tem até uma barreira, por que que serve? É porque assim que chove, a enchente vem e sobe, aí entra aqui pela porta. Aí a gente fez uma barreira, né, pra ela não entrar aqui pela porta. Mas só que tem o seguinte, ela vai, como eu tenho um banheiro aqui embaixo, ela volta pelo ralo, sobe pelo ralo. A gente entra no ralo, ela sai por debaixo do vaso. Outro problema enfrentado por aqui é que os moradores estão sendo desapropriados e os imóveis demolidos. Mas segundo eles, a prefeitura não recolhe os entulhos. O resultado? O aparecimento de escorpiões, lacraias, ratos e mosquitos. Já deu pessoas com dengue, já, sabe, e só tá adoecendo, gente, criança, muita criança que tem aqui. Já subiu na cama, lacraia, até na cama da gente os lacraia. A desapropriação está sendo feita por causa dos constantes alagamentos. Os moradores não aguentam mais tanto descaso. A gente já reclamou também com relação aos esgotos que estão estourando, mas eles não tomam nenhuma providência. Aí a gente chama Copasa, Copasa, mas é questão da prefeitura. Fica aquele jogo, prefeitura, Copasa, prefeitura, Copasa. E a gente fica no meio. Enquanto nossa equipe fazia a reportagem, a Copasa e a prefeitura estiveram no local. A expectativa é que o problema seja solucionado. Hoje, como a reportagem está aqui, pode ser, mas não acredito muito, não. Eu acredito que não, porque eles já vieram outras vezes. Já vieram outras vezes, olharam, ficam ligando, ligando e não resolvem nada. E depois eles vão embora. A Copasa informou que esse trabalho mostrado na reportagem é de desobstrução da rede de esgoto e que a manutenção será concluída ainda hoje.